Olá família Canaã mais apaixonada por carro do planeta, vocês estão bem? Vocês estão suaves, suave na nave? Espero que esteja tudo ok com vocês. Bem família, estamos de volta então com mais um conteúdo, um super conteúdo agora pra vocês. Mas antes de eu falar do conteúdo, eu vou pedir pra você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra você ajudar a gente a crescer e alcançar mais e mais pessoas e a gente poder ajudar mais e mais pessoas simples como eu, como você. Se você está nesse vídeo é porque você é simples, se você não me conhece ainda, meu nome é Detalhe Pachá, sou criador de conteúdo para estética automotiva e fundador desse canal, o canal da Simplicidade, onde tudo é muito simples, mas tudo muito objetivo, galerinha. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí nos familiares e mais pessoas possível. Falei pra deixar o like? Deixar o like e acionar o sininho da notificação pra você receber nossos vídeos, que são dois, de dois a três vídeos por semana. Tá bom família? Ó, a plataforma liberou agora pra gente o seu gostei, aquele joinha, tá bom? Deixe seu gostei lá no maior valor pra ajudar a gente, pra gente continuar criando mais e mais conteúdo. A gente está em construção aqui no nosso estúdio, quem me conhece já sabe que passou um vendaval aqui na minha cidade e roubou o meu local de trabalho, eu estou construindo outro, está muito difícil. Qualquer ajuda, qualquer valor, a gente vai ficar grato, a sua ajuda será muito bem-vinda. Seja o primeiro aí a deixar o seu valeu, até agora a gente não recebeu nenhum. Mas estamos esperando aí, tá bom galerinha? Bom, sem mais delongue então, vamos para o conteúdo. Galerinha, todo mundo sabe que o canal da Família Cana é um canal bem familiar e que a gente se importa muito com a galera hobbista, aqueles que estão começando, ou aqueles mesmo que já começaram, né? Que já são profissionais também. Por quê? Porque a gente não sabe tudo, né? O sabe é aquele que a mente aberta e aprende todo dia. O ignorante é aquele que acha que sabe tudo e não aprende mais nada, fica parado no tempo. Tá bom galerinha? Então, aqui eu quero dar uma dica para vocês e falar também sobre, cara, como que está difícil, né bicho? A gente não sei, não sei vocês aí, mas eu trabalho em cidade pequena, 40 mil habitantes na minha cidade, muita concorrência, desonesta, porque vende um serviço, na verdade, que é um serviço enganoso. Fala que é, mas não é, sabe? Quem é antigo sabe, denorex, aquele que parece, mas não é. Por que eu estou falando nisso? Porque galerinha, eu já mudei até o nome da minha estética automotiva. Porque hoje todo mundo coloca estética automotiva e não oferece o tipo de trabalho, de serviço que a gente oferece, no mesmo padrão, com os mesmos pilares. E não tenho conhecimento detalhado como um detalhe tem. Mas porque virou moda e a galera viu a gente trabalhando e acha que a gente está ficando rico, todos os lavacar agora colocam estética automotiva. Eu até vou filmar um para vocês, inclusive, na hora que eu passar lá, está escrito assim, ó, estética automotiva, depois lava-carga. Junto, né? Não tem como se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Detalhe é, uma estética, a outra, tem um vídeo no canal aí, mostrando a diferença entre estética automotiva e lava-carga. Não que lava-carga seja ruim, mas eles têm uma maneira de trabalhar, o tipo de serviço que eles oferecem, que não é igual o nosso, tá bom? A gente tem um serviço mais detalhado, mas o assunto não é esse. Então aqui o canal é dar dica para vocês, ajudar vocês, para vocês gastar menos e trazer um resultado muito objetivo e satisfatório para os seus clientes. Então eu estou aqui com uma dica muito legal para vocês sobre boina. Eu já falei de boina no vídeo passado, de boina para polimento, mas eu vou falar de boina que é um preço bem acessível que você pode comprar. Por quê, galera? Olha só, quero compartilhar com vocês. Olha só, está muito difícil. A gente tem que reformular o nosso jeito de trabalho. Está vendo esse produto aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Muito caro, cara. Muito caro. Olha esse produto aqui, ó. Está vendo esse produto? Muito caro. Olha só. Comprei seis fitas. Uma hybrid wax, com a rotatividade, né? Da Vonix, é muito bom. Uma massa de polir, um pincel e três lixas, R$1.500, R$3.000. Ficou R$172, R$1.000, R$1.000. É por isso que eu falo para vocês, galera, que está muito difícil você trabalhar hoje em dia com estético automotivo. Com toda essa galera achando que virou moda. Coloca estético automotivo, mas trabalha com produtos de pH altíssimo, produtos de baixa qualidade, e acaba prejudicando a gente. E o seu cliente, muitas vezes, não o seu cliente, mas os clientes que poderiam vir te procurar, não tem o conhecimento, acaba levando nesse pessoal. E por não ter o conhecimento, às vezes até recomenda e fala que lá é barato, que o serviço fica bom. Mas a gente sabe que não. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem um Corolla e ele levou em um certo lugar, falou que estava filé e tal. O serviço falou, mas tem que fazer um polimento, mas está bom assim, não está? Eu falei, vem cá, era noite. A luz estava pegando no capu e eu mostrei os micro-sílios de lavagem, riscos superficiais, e falei, ah, é que não dá para ver. Eu falei, então, para você estava bom, mas o seu carro precisa de um tratamento na pintura. A estética é beleza. Abelezamento do carro. Por isso que é sempre de estética automotiva. Estética é embelezamento, para quem não sabe. Tá, galerinha? Então, é muito difícil. Ficou R$172. Esse produto aqui não tem nada. Uma sacola. Ó, pita, massa, cera, um pincel e três lixos. R$172. Como você vai trabalhar? Está difícil de trabalhar. Vou fazer um vídeo aí reformulando como administrar uma estética automotiva. O que você acha? Bota aí. Já me pediram. Um pediu. Você quer ver esse vídeo? Como administrar a sua estética? Eu administro a minha estética, o meu estoque. Consigo administrar, consigo pagar minhas contas. Não estou ganhando muito. Muito, assim, né, cara? Não vai estar dando. Graças a Deus. Bom, a dica é o seguinte, galera. Falei isso aí, por quê? Para ajudar vocês. E eu faço compra, eu recomendo vocês, para você fazer o orçamento na sua cidade, nas lojas, mas para você ir diretamente no Shopee, mano. Vai no Shopee. É muito bom os produtos da Shopee. Os mesmos produtos que você encontra, cara, às vezes na loja, você encontra no Shopee também. Tá bom? Olha só. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho as escovas minhas. Eu vou pegar uma só, que eu vou ver. Essas escovas tem cinco anos. Cinco ou seis, não sei. A amarelinha, sabe, Marquet? Vonder. Eu uso todo dia, ó. Depois que a Vonder lançou isso aqui, as outras empresas de nome copiaram. Mas não tinha. Só a Vonder que tinha. Eu comprei o jogo de escovas na Vonder. Tem para roda, tem para perigo, tem para carpeça. Não fala de escovas, né? Copiado. Vonder é uma marca muito boa. Aqui, galerinha, infelizmente tem muita gente que é emocionada. Tem várias marcas no mercado que são boas. Eu tenho várias marcas aí. Várias marcas. Não defendo uma marca só. Todas são boas, têm a sua qualidade. Assim como cada profissional tem a sua qualidade. E aí, a galera fica emocionada por causa desse fudreteiro que fica fazendo propaganda. Que está lá, o cara já é famoso, está num polo grande. Está lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Está lá em BH. Cidades, polos grandes, capitais gigantes. Que os caras ganham melhor do que a gente. Está no interior. E aí, os caras ficam emocionados. Vou comprar também tal marca, porque é boa. Tal marca é boa, tal marca é boa. Na minha cidade, eu nunca vi uma Ferrari. Nenhuma Lamborghini. Tem três Porsche aqui, eu conheço os donos dela. Não tem nenhum Camaro, não tem nada. Se tiver, eu tenho um Mustang. Cidade pequena. Não tenho. Muitas vezes, não tem necessidade de eu ter esses produtos. Sendo que eu posso resolver com... Comprar quatro produtos para verniz macio. Quatro produtos para verniz duro. Ou é verniz mediano. Não, cara. Eu compro a Marge Poli. Comprar outro produto para refino. Duas boinas, três boinas. E já é. Tá. Então, eu quero mostrar para vocês as boinas que a gente comprou. Da Vonder. São três boinas, galera. São três boinas da Vonder. Olha só. Eu tenho uma rota orbital 21 e tenho uma 15 milímetros. Eu só compro a vabona 5 milímetros. Mas a minha rota orbital da Clare, eu tenho uma Voxer 15 milímetros. E tenho... A rotação dela, acho que vai ter 4,800. Não sei se é isso. Eu sei que a minha da Clare 21 é muito mais forte. Ela vai até 5 ou 6 milímetros. E RPM, não sei. Eu sei que é mais forte. Duas vezes mais forte. Então, eu consigo trazer um acabamento também melhor. Eu gosto de trabalhar com máquina forte. Por isso que eu tenho cinco rotativos. E duas delas são da Devolt. Tá? Olha só. Então, eu peguei aqui um corte. Uma boina de corte. Seis. Né? Corte seis, ó. De corte seis. Seis polegadas. Peguei uma de refino. Seis polegadas. E peguei uma de lustro. Porque eu estava sempre também de lustro. Não, eu tenho, mas está bem usado. Seis polegadas. São três boinas da Vonder. O cara falou, mas é bom? Vonder? É excelente, cara. A densidade da boina é muito boa. Tá? O velcro dela a gente vai testar. Mas o preço e benefício dela é excelente. Seis polegadas. Eu acho que eu paguei cem reais ou cento e onze. Não é mais que isso, não. Não me lembro. Shopping. Você vai colocar lá kit de boina da Vonder. Eu comprei seis polegadas, mas tem cinco também. Então, galera. Essa é a dica que eu quero dar pra vocês. Boinas da... Lógico que tem as boinas da Linco que são imbatíveis. Não tem? Tem da Sheryl Willis. E tem muitas marcas, né? Que são mais, cara. Dessas umas aí. Que eu comprei de uma marca famosa. Não vou falar muito com o velcro. Não durou nada. Vou dizer umas três vezes. Acabou o velcro. Tem a boina ali. Tem até ali em cima. Cara. Pelo preço e benefício é muito bom. Então, cara. Eu recomendo vocês comprar produto na Shopee. E outra. Eu falei que eu ia trazer esses vídeos aqui. Dando dica pra vocês. Olha só. Três boinas por R$111. Não sei se é R$100. R$99. Não. Eu acho que é R$100. Eu acho que eu paguei na Shopee. Mas não chega. Se for é R$111. Não passa disso. Mas eu creio que é R$99,90. Não sei. Bom. Enfim. Qualquer coisa eu deixo aí. No link da descrição do vídeo. Eu vou deixar aí. Tá? O valor aí. E talvez eu coloque o link aí pra você. Tá bom, galerinha? Então, olha. São três boinas. Corte. Refine. Lúcio. Seis polegadas. Tem aqui, ó. Aqui. Vou pegar a nota aqui. Ei, paixão. Você tá de brincadeira, mano. Paca a nota aí. Você tá falando que não sabe o preço. Só falta enxergar agora, né, galera? Aqui, ó. Boina, tal, tal, tal. R$119,00, galera. De R$159,97. Porque eu paguei o frete. Porque eu comprei e não tinha cupom. Paguei R$119,00. Então, eu creio que ela tá em torno de R$100,00 e R$111,00 aí mesmo. Por aí. Mais ou menos. Deu desconto de R$38,00. É. R$119,00. Tá? R$119,00. Três boinas. Enquanto você vai comprar outras boinas, é R$100,00. Tá bom, galerinha? Então é isso, cara. Essa é a dica que eu tinha aqui. Tá bom, galerinha? Comente o que que você achou. Eu falei que ia trazer vídeo de mais dica. E vou trazer dica aí no próximo vídeo sobre as lâmpadas de Croyd. Croyd? Croyd? Aquela uma. Eu tô fazendo a iluminação aqui. Eu tô com o teto de isopor. Quando eu for fazer o teto de isopor rebaixado, com acabamento, as lâmpadas, tudo. Eu vou mostrar pra vocês ali. Mas eu tô comprando as lâmpadas. Eu tinha, eu acho que, 15 lâmpadas. Eu comprei mais uma, 10. Comprei mais 20. Quente e fria. Que eu quero fazer uma iluminação. E eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer tudo sem gastar. Tudo baratinho pra te ajudar. Então não se esquece de se inscrever no canal. Segue a gente no Instagram. Família Canaã. 73. Não deixe, cara, de curtir, de compartilhar e deixar seu comentário aí. Tudo muito simples. Sem mimimi, direto ao ponto. Esse é o canal da simplicidade. Tá bom, galera? Então, sem mais delongas. Vou encerrar o vídeo por aqui. Comenta aí o que você achou. Segue a gente. Deixa o like. Vamos pra cima. Até o próximo vídeo. Deixa o seu gostei aí pra ajudar. Valeu. Família Canaã. A mais apaixonada por carros do planeta.